Olá, eu sou o Walter, fundador da Preta Terra, engenheiro florestal e mestre em agroflorestas. Viajei o mundo inteiro e o Brasil inteiro fazendo agrofloresta. São mais de 15 anos de experiência. E agora eu venho aqui junto com você para te acompanhar nessa jornada de aprendizado. Bem-vindo ao Preta Terra Academy.